Visto para sempre, Senhor Louvado. Bom dia a todos. Intenções da Santa Missa. Pela saúde e cirurgia de Amadeu Tuato Coelho. Pela saúde do padre André Luiz. Pela saúde e recuperação do senhor Joel. Pela saúde e recuperação de Cristina, mãe de seminarista, Saúde Maria Nunes da Silva, Marilete Machado, Daniela Garcia, João Lucas Pereira da Cruz Varela, Rosa Maria Pereira de Souza da Silva, Família Bauta Moura, Elisângela Baudina, José Henrique Santiago de Andrade, Ivão de São Paulo Pereira, Regina de Tonelli, Leonice Alves da Silva Tônio, Jane Alves da Silva, Leonice Tulela Rezende, Maria José Oliveira Vasconcelos. Falecido. Elza Isamundi Noli, Cubneu Santos, Nisete Rosa Casanova, Ubirajara de Gisele Amoura, José Vandir Fox, Maria José Vilela, Antônio Cleuson de Azevedo Marinho, Eredina Ramos, Diogo Galhanone, Leonice e Ufa Pereira. Fiquemos todos em pé para encerrar o início. Olá, Senhor, Senhor, nantos, canso de amor, Esco, orientação, Type, Wagner, O meu povo vem caminhar 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 Amém. 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 Não desprezei-vos profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. E que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel. Ele mesmo realizará a palavra do Senhor. Graças a Deus. 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 O Senhor Ele está Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Surgiu um homem enviado por Deus Seu nome era João Ele veio como testemunha Para dar testemunho da luz Para que todos secassem a fé por meio dele Ele não era a luz Mas veio para dar testemunho da luz Este foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém Sacerdórios e Lezitos Para perguntar Quem és tu? João confessou E não negou Confessou Eu não sou o Messias Eles perguntaram Quem és o Messias? És tu Elias? João respondeu Não sou Eles perguntaram És o profeta? Ele respondeu Não Perguntaram Então Quem és afinal? Temos que levar uma resposta Para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou Eu Eu Com a voz Que grita no deserto Aplanai O caminho do Senhor Conforme disse O profeta Que saía Ora Os que tinham sido enviados Pertenciam Aos fariseus É perguntaram Por que então andas batizando Você não és o Messias Nem Elias Nem o profeta João respondeu Eu batizo com água Mas no meio de vós Está aquele Que vós não conheceis E que vem depois de mim Eu não mereço Desamarrar a corria De suas sandálias Isso aconteceu Em Betânia Além do Jordão Onde João estava Batizando A Lávra Salva A Lávra 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 O Senhor Preparava O Senhor Preparava O Senhor O Senhor Preparava O Senhor Obrigado Irmãos Caros Irmãos que nos acompanham em seus lares Pelo Facebook Pelo Youtube Hoje Domingo da alegria Que antecede a preparação Ao nosso De maneira mais Consistente Um chamado Para que nós Mergulhemos na comunhão com Deus Na verdade O Advento É escalonado Pela vigilância Pela conversão E agora Pela alegria Dessa comunhão E na tradução Normal que nós fazemos É oração Oração nada mais é Do que você estar Em comunhão com Deus Não é apenas recitação Verbal de Pai Norte De uma repetição De fórmulas Rituais Não adiantaria nada Eu estar Deslocando da minha casa Vindo A igreja Se Eu não Fizesse Essa comunhão Com meu Deus Aqui nós estamos Porque nós estamos Em comunhão com ele Isso deve ser A relação Que prevalece Dentro Uma busca constante Dessa graça Advinda por ele Especialmente no momento Em que ele Marca as nossas existências Com o nascimento Do seu filho De maneira Litúrgica Mas Há dois mil anos Aproximadamente De maneira Carnal Hoje A instrução Da igreja Liturgia Mostra Para nós Que Isaías Está Diante De um povo Que volta Desenho Veja a ilusão Construída E por isso mesmo Este povo Percepcionado Com tudo Que se passou Agora Desanimado Precisa De uma força Precisa De um chamado De Deus Para que Reavive Com toda Reaviva Com toda Segurança Com toda Firmeza Aquilo que já trazia Lá Desde o rito Essa Vontade De mudar De transformar A realidade Que está Atestado Pelas coisas De Deus Não é fácil Você quando Vê a vida Destruída Alguma coisa Importante E perdida Você tem que Fazer tudo Como Se nada Estivesse Para impulsionar A sua vida Para frente Aproveita o exemplo Quando Deus Se não está aqui Ela Ela E foi Ela fez parte Daquilo E várias vezes Que eu não sei se As pessoas daqui Lembravam dela Atuou como ministra Lá Na Santa Catarina De Alexandria Atuou no Coral Santana Três comunidades Onde ela vibrava Com as coisas De Deus Acometida Por uma sequência De cânceres Ela Tem Uma fé Mírami Ela Talvez Não tivesse A compreensão O porquê Da passagem De tudo isso Mas Ela Entendeu Que ela não podia Comer com Deus Viveu Essa comunhão Uma vida De entrega Uma vida De oração Um exemplo Como nós Entendamos Como deve Ser A força Daqueles Que realmente Se colocam Diante Das realidades De Deus Esperando nele De forma plena Isaías Aponta Para o povo Olha Deus Vai nos dar Uma alegria Porque ele é justo Ele vai nos mandar Alguém Que é manso Alguém Que vai trazer Essas realidades Que nós precisamos Para a reconstrução De nossas existências Por isto Fará Terminar A justiça E a sua glória Diante De todas As nações É o que nós Esperamos Deus É justo Para aqueles Que Devotamente Se entregam A ele Para aqueles Que De certa forma O adoram Para aqueles Que respeitam As realidades Que ele traz A nossos favores E que realmente Levam isto A sério Eu não preciso Ficar temeroso Por nada Que aconteça Quando as minhas Fragilidades Quando os meus pecados Avançam sobre minhas realidades Se eu creio no perdão de Deus Eu não preciso temer Porque quando As coisas parecem Trabalhadas Porque tem um Deus Que é bom Eu não preciso Ficar Preocupado Quando pessoas Me agridem Me fazem mal Porque meu Deus É justo Ele tem um paro Ele tem uma resposta No tempo certo Isso acontece Nós não podemos Trocar os pés Pelas mãos Sem olhar Exatamente Para o que é Mais profundo Que Deus nos dá Ele nos chama A um caminho De confiança A um caminho De fidelidade Porque ele nunca Rompe Com essa fidelidade A segunda realidade Paulo Olhando para a mensagem De Jesus Sendo convertido Ele vê A necessidade De se embrenhar Na evangelização Ele vai para Diversos lugares Mas hoje Paulo Está Na Macedônia Exatamente Na Tessalônia Uma cidade portuária Uma cidade Envolta De Muitos problemas Sociais Mas Uma cidade Também Heterogênea No sentido Da busca De Deus Tudo misturado Ali havia Uma confusão De pessoas Que tinham Ideias erradas Sobre Deus Não estou Falando agora De Uma comunidade Agnóstica Estou falando De confusões Como hoje Nós vemos Muita gente Acha que Deus Está em tudo Que Deus Se mistura com tudo Que Deus aceita Tudo Que a questão De como vivemos Não importa Para Deus Não é assim Para nós Que cremos Em Deus Para nós Que temos fé Há um caminho Senão Jesus Cristo Teria perdido Seu tempo Bastasse Que nos dissesse Creiam Está tudo Resolvido Façam do jeito Que vocês quiserem Fazendo bem Que vai dar certo No final Não Não Jesus Cristo Perdeu o tempo Os apóstolos Morreram em vão Os primeiros cristãos Dançaram E nós estamos Perdendo o nosso tempo Nós temos Um segmento Um princípio Que nos move Para ir Ao encontro De Deus Eu preciso entender Perfeitamente Quem foi Jesus E seguir seus passos Para que isso Seja entendido Jesus Vem Nasce Em meio A miséria Dentro de uma mão De dura Fétida Porca Passa Por todas as perseguições Ainda criança Por Herodes Sai e vai Para o Egito Gás estranho Certamente Sem conhecer O idioma Com uma outra Característica Religiosa Que não é judaica Passa por mil e uma Dificuldades Retorna A vida A vida é reconstruída Jesus Se perde No tempo Uma série De questões Em volta A vida De Jesus Mostram Que ele é um Deus que vai se manifestando Aos pouquinhos Para que nós Compreendamos Como Deus Nos ama Fez milagres Deu ensinamentos Mas insistiu Numa realidade Não posso Falhar Com meu pai Nenhum de nós Pode falhar Com o pai Isso para nós Se torna muito sério Lamento Pelas pessoas Que erram Lamento Pelos nossos Sacerdotes Que às vezes Rompem Com realidades Em busca De coisas Que não são As principais Do encontro Com Deus Lamento Pela igreja Quando Ela não Firma Os pés Naquilo Que é a orientação Clara de Deus Para todos nós Mas Deus é justo Deus é justo Ele não vai deixar De firmar A sua realidade E mostrar para nós Aqui está O resultado Para quem não leva As coisas Que eu tracei A sério Então Deus faz um convite E é isso Que São Paulo Está falando Vocês estão em meio A essa confusão Toda Não fiquem tristes Não fiquem Chateados Alegrem-se Alegrem-se Porque vocês Estão na comunhão Com Deus Tenham Uma vida De oração Ou seja Tenham uma vida De comunhão Com Deus É o que importa Deus não vai ficar Olhando o traçado Das coisas Ele vai olhar Como você Está Se conduzindo Para com ele Diante das coisas Que ele traz E por ele O restante É consequência O restante É aquilo Que vai afirmar Nossa realidade Se você pode fazer Faça o quanto pode Se você não pode fazer Deus não vai te castigar Por isso Mas você não pode Se omitir Você não pode fazer Menos do que deve Senão Você está falhando Com ele Você está falhando Com aquilo Que ele traçou Para você Por isso São Paulo Insiste Para que nós Sejamos separados Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Que seja A nossa vida Espiritual E corpo Conservado Sem mancha Alguma É uma insistência De São Paulo Aos macedônios Aquela pequena comunidade Que ele criou Em três meses Porque quando ele começou A falar das coisas De Jesus Junto a essa Comunidade macedônica Os judeus Que estavam ali presentes Logo incitaram As autoridades Para agirem Contra Paulo E ele foi expulso Com menos de três meses Da cidade de Tessalone Aí ele foge Para uma cidade vizinha Se não for a memória Atenas E isso Por quê? Ele precisa conservar A sua vida Porque a sua missão Não tinha sido terminada Mas ele vai enviar Timóteo Um outro companheiro Para que eles Continuem A sua missão Às vezes A nossa missão É carregada De um peso Mas Deus Vai mostrar Para nós Cumpra bem Porque a sua consciência Vai estar leve Vai estar tranquila E aquilo que você Deu Como força Para o reino de Deus Será colocado Em graças Para a sua própria vida Jesus no evangelho Tem o anúncio De João Batista Que o antecede João Batista É o homem esquisito Eu diria assim O homem Estemperado Conforme É a realidade Que a sociedade exige É o homem Que não se ajusta É o homem Que as pessoas falam Assim, esse cara É meio atrapalhado Esse cara É inadequado Para a gente Esse cara Não é legal Para a gente Estar convivendo com ele Porque ele não fala A nossa linguagem Ele não aceita bem As coisas Que nós temos Ele não aceita bem Aquilo que é óbvio Se as coisas de Deus Fossem óbvias Todo mundo Já estaria seguindo O louco Que vendo que uma coisa É evidente Vai seguir por outro lado Por outro caminho As coisas de Deus Exigem de nós Uma fé Uma fé Que eu digo Pauleira Uma fé Luca Uma fé Que desconcerta Como é que ele se consegue É o que João Batista Fazia Falar a verdade De Deus Nem sempre Agrada os ouvidos De quem A recebe As vezes Eu mesmo me assusto Falo assim Ah meu Deus Podia ser diferente Podia ser menos Por que é tão duro Por que é tão difícil Mas está aqui Profeta Correia de Deus O precursor Fala Eu não sou digno De desamarrar As suas sandálias A correia de suas sandálias E as pessoas ficavam Intrigadas com aquilo Porque uma pessoa Que se vestia mal Mas atraia Atraia As pessoas Para o segmento Não dele Mas de Deus E as pessoas sabiam Que aquilo era verdadeiro Não tinha Jeitinho Não tinha Meio termo Ou você vai seguir Ou você vai cair fora Ou você vai seguir Para ser beneficiado Com a graça de Deus Ou você vai ter Como consequência Na sua existência A maldição de Deus Não dá para ser Mais ou menos Não dá Para ter O melhor Dos dois mundos O melhor de Deus E o melhor do mundo Aqui João Batista Era questionado Quem você é Afinal de contas E o que você quer E João Batista Só dizia uma coisa Eu sou a voz Que clama no deserto Preparai o caminho Do Senhor Deserto Eu já disse Repito É o lugar Da purificação É o lugar Do encontro De você Com você Para que você Veja quem é você E você se compare Lá Com as coisas Que Deus fala Tá achando que está fazendo Tá achando que está fazendo muito Fazer muito mais Tá achando que você é justo A sua justiça A sua justiça É a justiça que você faz Não a justiça que Deus quer Tá achando que ser tolerante Com as pessoas que estão erradas É Apenas Não gritar Para elas Não faça isso Não Tem que insistir Persistir Para que mudem os caminhos Para que encontrem a Deus Encontrem A mensagem de Deus Vai ser fácil? Não Nada é fácil Mas É o que João fala Eu sou a voz Que grita no deserto Eu sou a voz que grita Naquilo que as pessoas Não querem escutar Aonde elas estão feridas Aonde elas precisam ser tocadas Para melhorar Muda a vida Acerta seus passos Busque a Deus Na vida Nós não podemos fazer Acomodações Especialmente Para Deus Existe um chamado Na verdade No amor Não há dúvidas Que Deus Faz E persiste É nos mostrar Toda a verdade E a verdade É uma chave Ela é libertadora Mas O amor É aquilo que Sana tudo É a realidade Que Deus nos dá A partir da manjedoura Por isso Alegria Para nós Essa vela Está acesa A vela Da alegria Jesus está Se aproximando Nosso bálsamo Vai chegar As nossas feridas Serão curadas Os nossos medos Acabarão A nossa força Vai voltar Porque o poder De Deus Vai agir E nós podemos Pedir a ele Com confiança Porque ele é Deus A sua autoridade Abraça todas as realidades E pode Com tudo Com tudo Não há Nada Que não fique Sob a autoridade Do nosso Por isso Confiança Alegria Chegou o momento É momento De oração É momento De pedir ao Senhor É momento De lavar O nosso coração Rasgar Nossas vestes De fato Encontrar A Jesus Que o Senhor Nos abençoe Ele nos dê Paz Por todas as coisas Que nós fizemos Pelo amor Aplicado Na nossa família Pela dedicação Aqueles Que apesar De nós amarmos Não estão mais Conosco Por fazer Com que a nossa Realidade Ela ainda Tenha meios De reconhecer A necessidade De eu me inclinar Para aquele outro Que parece Não valer nada E dar a ele Um pouquinho Do que eu tenho Para que ele tenha Alento Por eu ajudar Na casa de Deus A transformá-la Como um veículo Para chegar A outros Que precisam Da comunicação Do amor de Deus E saber Que com eles Nós estamos Caminhando Com eles Nós estamos Preocupados Apesar da nossa Distância Apesar do nosso Isolamento Sabendo que Muita gente Passa dificuldade No celular Muita gente Está passando Por grandes Dificuldades Com tanto medo Mas Deus Vai nos proteger Deus vai nos dar Uma possibilidade De falarmos Ele é glorioso Ele é o forte Ele é o santo Que realmente Vem para dar A nossa A vida plena Que ele nos abençoe Que ele nos guarde E que assim Abramos o nosso coração Para o Natal Do nosso Deus Assim seja Fiquemos de pé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre os bons Pilaços Foi crucificado O morto E separado E se amam São os mortos Resultou Seu dia Sobre os céus Que está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso E onde há As vidas Criados Vindo Do Espírito Santo Creio Do Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na reunião dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição do pecado Na vida eterna Amém Voltar no Senhor Coloquemos no nosso coração A nossa vida Acompanhando o nosso campo Que alegria Que esperança Aguardar Jesus que vem Renovemos nossas vidas Confirmos nossa fé Que alegria Que esperança Aguardar Jesus que vem Renovemos nossas vidas Confirmos nossa fé Junto ao pão e junto ao vinho Coloquemos A promessa de viver Os homens Sobre a hora do ano Depositemos Coloquemos no nosso coração Que alegria Que esperança Que alegria Aguardar Jesus que vem Renovemos nossas vidas Confirmos nossa fé Que alegria Que esperança Que esperança Amém A Cohar Jesus que vem Que alegria Que alegria Renovemos nossas vidas Confirmos nossa fé Aceitai ó Senhor Nesse momento Nossa vida Transplanda em frição Como aceitai Só Senhor Do alimento Que a perventura é verdade, que a paz, que a alegria, que a esperança, aguardar Jesus que vem. Renovemos nossas vidas, confinemos nossa fé, que a alegria, que a esperança, aguardar Jesus que vem. Renovemos nossas vidas, confinemos nossa fé, junto com o e junto com o e o coloquemos, a promessa de vivermos como irmãos. Sonhará no amor a Deus e Deus, ou a perdão na tendão de nossas mãos, que a alegria, que a esperança, aguardar Jesus que vem. Renovemos nossas vidas, confinemos nossa fé. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja feito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebo, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para agora, em seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção, para que ao celebrarmos o sacramento que nos deste, se realizem em nós as maravilhas da salvação por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo, Senhor nosso. Predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes em oração e celebrando seus louvores. Por essa razão agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus no universo. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus no universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, gozana nas alturas, gozana nas alturas. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus no universo. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus no universo. Santo, 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 santo tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, amai todos e comei, isso é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o bom da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos sonaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós o suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja e se faça presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa, Francisco, com o nosso Bispo, Glória e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos da vossa filha Neuci, dos nossos irmãos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Com São José, preclare o esposo de Maria. São Joaquim, nosso padroeiro. Santana, sua esposa. Santa Luzia, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Senhor. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai-nos, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança guardamos a vinda do Cristo, salvo a dor. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, e certos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade vós, que seu Deus são o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras do pecado do mundo. Vinde e verdade. Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tiras do pecado do mundo. Vinde e verdade. Cordeiro de Deus que tiras do pecado do 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 Senhor, eu não sou digno de quem fez o meu morado. Sim, uma só palavra, o Senhor e Sal. Sim, uma só palavra, o Senhor e Sal. Verdadeiramente, no Santíssimo Sacramento, eu vos amo de todo o meu coração. E porque vos amo, me arrependo de vos ter ofendido. Vinde a minha alma que vos desejo. Eu vos abraço, meu amor, e me dou toda a voz. Não permitais que me separe de vós. Desta maneira, podeis facilmente fazer as comunhões espirituais que quiserdes. Amém. As colinas vão ser abaixadas, Os caminhos vão ter mais fulgor. O Senhor quer as vidas saudadas, Para a festa da vida e do amor. Vinde a minha alma que vos desejo. 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 Vem salvar teu corpo, Deus conosco, Emmanuel, neste mal, mundo novo, que é teu povo, Deus, fiel. Vão brotar em desertos mil fontes, que canteiros de paz vão chegar. Tanto em vidas, sem busca de fontes, na luz viva, no céu não brilhar. Vem, Senhor, vem salvar teu corpo, Deus conosco, Emmanuel, neste mal, mundo novo, que é teu povo, Deus, fiel. Vem, Senhor, vem salvar teu corpo, Deus conosco, Emmanuel, neste mal, mundo novo, que é teu povo, Deus, fiel. Nosso Deus vem plantar a justiça, neste mundo de sonhos com mãos. Vem, Senhor, vem salvar teu corpo, Deus conosco, Emmanuel, neste mal, mundo novo, que é teu povo, Deus, fiel. Vem, Senhor, vem salvar teu corpo, Deus conosco, Emmanuel, neste mal, mundo novo, que é teu povo, Deus, fiel. Não impérios de morte, em não, só gerando caminhos de dor. O Senhor quer a vida, nós cantamos, o troféu sempre eterno do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu corpo, Deus conosco, Emmanuel, neste mal, mundo novo, que é teu povo, Deus, fiel. Deus conosco, Emmanuel, neste mal, mundo novo, que é teu povo, Deus, fiel. A chegada de Deus, fiel. A chegada de Deus, fiel. Eis o povo em caminho, cheio. E com ele, o Senhor, caminhando, para a casa do Pai, o povo. Vem, Senhor, vem salvar teu corpo, Deus conosco, E com ele, ogiving, FM, vim, Senhor, fiel. Deus conosco, Emmanuel, neste mal, mundo novo, Deus conosco, Emmanuel, e com ele, com ela te deixe. Vem, Senhor, vem salvar teu corpo, Deus conosco, Emmanuel, É o pão Todo o mundo É o meu povo Deus Amém Mostra-me o caminho Mostra-me a luz Mostra-me Jesus Mostra-me o caminho Mostra-me a luz Mostra-me Jesus Quando o anjo do Senhor Apareceu A mais humilde serva Disse sim A Deus Então nasceu Então nasceu Jesus Vida e salvação Que me O que me pediu Salve Hoje em dia Hoje em dia Rogo por mim Mãe de Deus Lua minha Mãe de Deus Mãe de Deus Mostra-me o caminho, mostra-me a luz, mostra-me, mostra-me o caminho, mostra-me a luz, mostra-me Jesus, mostra-me o caminho, mostra-me a luz, mostra-me Jesus, meu Deus, Jesus. Oremos. Imploramos, ó Pai, vossa clemência, para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam por Cristo nosso Senhor. Amém. Os nossos avisos paroquiais, assentemos em um breve instante. Eu vou pedir, está caindo uma verdadeira tempestade. A chuva está forte. Então, estamos aqui fechados, está um pouco quente. Ao sair, teremos choque eterno. Para que não aglomeremos ali na porta. Então, deixem as pessoas saírem devagar, está certo? Também não pode sair lá saindo, está certo? Ou seja, não vai chegar e já saindo, vai fazer mal. Então, deixe as pessoas saindo devagar, depois vocês se dirijam para a porta, para poderem sair para uma das três passagens. A segunda coisa, hoje é dia de Santa Luzia, a quem nós pedimos a intercessão sobre nossas vistas, nossa visão, para que nos proteja sobre as doenças dos olhos. Então, nós vamos fazer agora a oração de Santa Luzia, mas antes, Santa Luzia, Santa Lúcia é a mesma santa. Então, eu gostaria de lembrar dos domásticos de Santa Luzia, de Santa Lúcia, pedindo luz também para a vida dessas pessoas, sob a intercessão destes padroeiros. A terceira coisa, nós ganhamos um kit. Apresenta aí, Anderson. Um kit de vinhos italianos, porém, portanto, importados, para que nós fizéssemos uma rifa a favor da nossa igreja. E lá está a finalidade. Aquele órgão lá atrás é um órgão histórico da cidade do Rio de Janeiro. Ele estava na igreja de Nossa Senhora de Copacabana e o outro na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Ele veio para cá doado, claro, porque o padre lá conhece o músico, e pediu para que eu trouxesse este órgão para cá, só que ele precisa de uma restauração. E o artista da madeira, que se chama Seu Alves, que está ali por acaso participando conosco da Santa Missa, ele fez já uma parte da restauração. Aquele banco, que está lá, aquele banquinho, é um banco próprio para o organista. esse é um banco onde o organista precisa deslizar para tocar. O órgão de pedal, ele tem vários pedais ali, tem dois teclados com panemônio, 28 teclas de pé. Então, ele é um órgão que exige uma certa habilidade. Mas Seu Alves se dispôs a fazer essa resolução, se pôs diante desse desafio. E agora ele vai fazer a restauração do próprio órgão que está com brocas, um pouco de cupim, e ele tem que fazer rápido. Claro, isso tem custo, isso não é barato. Um órgão desse também não é barato. Mas, a gente pretende com essa rifa cobrir boa parte disso. Então, nós fizemos ali 300 números de uma rifa a R$ 5,00 cada número para nos ajudar a bater um pouco essa dívida. Só o curso Seu Alves é R$ 1.200,00 por material. E a gente ainda tem que ver as caixas de som. Depois a gente vai ser um outro processo. Um pouquinho que sobrar, a gente já vai lançar uma audície para fazer. Eu quero agradecer aqueles que já estão colaborando, o pessoal do Batismo já está ajudando. As listas estão ali com a Viviane. São 10 listinhas. Quem quiser levar para passar, padre, eu vou passar na minha família. Legal. Leve em confiança a Viviane. Se ela te conhecer, ela vai te passar a lista. Se ela não te conhecer, ela vai pegar seus dados, fotografar e tudo lá. A Santinha está lá atrás. Depois procure com ela. Quarta coisa. Nós não teremos confissões comunitárias. Motivo é óbvio. Não dá. A pandemia não permite que façamos isso. A missa já está sendo em regime de exceção. Mas você pode se preparar bem para o Natal através da novena de Natal, do dia 16 ao dia 24. Os livrinhos que nos orientam nessa preparação já estão atrás com a Beth. Ela está lá assinando um livrinho lá. Então, quem quiser, há três reais este livrinho para nos ajudar a pensar nas coisas de Deus e preparar o coração para o nosso Natal. Leve, faça a sua reflexão. Não deixe de se preparar bem para o Natal. Nossa missa, dia 24, será às 18 horas. Dia 25, dia de Natal, às 10 horas da manhã. dia 31, 18 horas. Dia 1º, às 10 horas da manhã. Nos nossos domingos, sempre às 10 horas. Então, ficamos assim, por enquanto, até que a pandemia tenha o seu fim. Dia 22, dia de Santa Cabrini, Santa Francisca Xavier Cabrini. Às 8 horas da manhã, haverá a missa dedicada à Santa Cabrini. Nós faremos a Santa Missa solene. Não haverá procissão, não pode. Não haverá festa, não pode. Porém, solenemente, nós faremos a Santa Missa dedicada à Santa Francisca Xavier Cabrini, cuja devoção estadual é nesta igreja. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que irão vir, são devotos a Santa Cabrini. Na igreja Templo de São Joaquim, no bairro Estácio, Rio de Janeiro, nós temos a devoção à Santa Francisca Xavier Cabrini. Todo dia, 22 de cada mês deste ano, por causa da pandemia, não foi possível, mas, dia 22, dia de Santa Francisca, nós faremos a nossa Santa Missa solene. Quero agradecer ontem o empenho das pessoas que estiveram aqui na igreja, lavaram desde a torre até este piso lá fora, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos participar das missas com serenidade e tranquilidade. Sei que a gente não pode ligar o gente por isso como nós gostaríamos, por isso que a gente está um pouquinho quente, por causa da pandemia, é óbvio, mas, quero agradecer de coração, fiquei assistindo lá, que eu não podia estar aqui com eles, estava em missão, então, estava vendo o trabalhão que teve para fazer tudo isso, armar tudo isso. E agora, a gente já pode dar um passo seguinte, que é a ornamentação da nossa igreja para o dia de Natal. O nosso presépio já começou a ser colocado ali, ainda não está pronto, óbvio, mas nós vamos começar a preparar a ornamentar a nossa igreja. Então, quem quiser nos ajudar, quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, venham, a gente vai começar a distribuir bolas, preparar árvore, arrumar aquelas coisas todas, deixar a casa de Deus bonita, para que ele chegue bem. Ele tem que chegar bem como nós queremos que ele chegue bem também em nosso coração. Então, venham, também, quem não fez o seu presépio em casa, quem não armou as luzinhas, né, e quiser fazer, já está na época, aliás, era domingo retrasado, né, já poderia começar, mas a gente sabe que as coisas são, né, um pouco difíceis de serem organizadas. Mas tudo tem tempo, para Deus, Deus quer olhar a sua intenção, a sua força, a sua crença, nele, a sua esperança, a sua fé. então faça, para agradar a Deus e que ele nasça bem no seu coração, nasça bem na sua família, naqueles que você, enfim, ama e deseja muito bem. dia 22, também, agora eu quero convidar, aproveitar aqui, né, porque, já faça a propaganda. Vocês estão vendo que as nossas missas estão sendo transmitidas pelo Facebook e depois, e depois de uma hora e meia, né, pelo YouTube. Nós descobrimos que nós podemos fazer isso ao mesmo tempo, transmitir pelo Facebook e transmitir pelo YouTube ao mesmo tempo. Mas, para que aconteça isto, nós precisamos que as pessoas se inscrevam no canal YouTube. YouTube. e os nossos agentes, eles vão explicar como isso acontece daqui a pouquinho, depois que eu der a benção final. Se você se inscrever, como faltam poucos, né, inscritos, nós teremos a missa transmitida simultaneamente, no mesmo horário, para uma multidão de gente que gosta de assistir a missa aqui da paróquia São Joaquim. Então, se inscreva. Se você não se inscreveu ainda, tem um parente que não se inscreveu e pode se inscrever, aproveite, faça a sua conexão, faça a sua inscrição e você vai estar colaborando para que muitas pessoas assistam a missa aqui da São Joaquim. Você será também um agente de evangelização. Então, participe, veja conosco, não deixe de participar. Dia 22, agora é dia 22, o nosso Terço dos Homens. faz seis anos, seis anos. Quero convidá-los a nos acompanhar, né, exatamente pelo Facebook, pelo YouTube, não será feito aqui na igreja, né, será feito pelo transmitido, como já vem sendo transmitido desde lá o início da pandemia, e tem dado bons frutos. Inclusive, nós já temos conexões para além-mar, né, eu diria além-oceano, né, estamos lá bem distante já, do outro lado, no continente europeu, americano também não, né, americano nós não chegamos não, né, lá na América do Norte chegamos? Ah, está chegando. Está chegando já na América do Norte, então, uma coisa positiva, as pessoas querem Deus, as pessoas buscam a Deus, mas tem que ter os caminhos. Então, vamos trabalhar para isso? Vamos? Vamos vencer? Vamos. Então, começa a campanha, terço, inscrição. Posso só mostrar como é que faz a inscrição? Um instantinho, se o senhor permitir. Deixa eu dar a benção. É bem rápido. Deixa eu dar a benção primeiro, senão foge a alguém. Mais uma vez, ao sair, não aglomerem, não aglomerem. Tudo aqui está sendo transmitido. Depois, fecha a igreja, todo mundo, pode fechar a igreja, por quê? Aglomeração, pessoal. Entenderam? Então, transmissão tem isso, né, então nós estamos com responsabilidade. A nossa cantina está lá, tem umas coisas boas, procurem, vejam lá, vai ter que esperar um pouquinho, a chuva passar, que está forte mesmo, tá? E vamos agora à nossa benção final. antes, eu quero fazer a oração de Santa Luzia, todos de pé, por nossas visões. Ó Santa Luzia, de preferir-se deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e conspurcar a vossa alma e Deus, com milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos, sãos e perfeitos, para recompensar a vossa virtude e a vossa fé, que vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação, conservai também os olhos de minha alma e fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os vossos ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá a onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai a minha fé. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Agora, antes da nossa despedida, assentem um pouquinho, vamos aqui só um instante para ouvir a parte técnica dessa inscrição, para vocês entenderem. Quando vocês estiverem em viagem, quando vocês estiverem longe, quando não puderem vir aqui na igreja, poderão acessar este mecanismo e ver no seu celular, nos meios da sua comunicação, a forma de contato para você acompanhar a nossa paróquia. Isso nos levará cinco minutos. Bom dia, meus irmãos. É bem rápido a explicação. Nós, só para esclarecer, a gente tem dois canais que estão vinculados à paróquia do YouTube, e tem o canal do grupo de oração que é no Google Meet. Do YouTube, nós temos o canal da paróquia São Joaquim e temos o canal do Terço, que, é claro, está vinculado à paróquia São Joaquim. As missas, elas são realizadas no canal do YouTube da paróquia São Joaquim e são divulgadas no Facebook. O padre bem explicou, a gente precisa se inscrever, para quê? Para que a missa, a Santa Missa ou o Terço, ou seja, sejam canais de evangelização para cada vez mais pessoas. E como é que a gente se inscreve? Estou acessando aqui, todo mundo, não sei se consegue ver, no YouTube, todo mundo já sabe, vocês digitem paróquia São Joaquim e Estácio, eu vou digitar aqui para vocês verem. Digitando paróquia São Joaquim e Estácio, é claro que as propagandas elas vêm sempre primeiro, mas logo em seguida, está vendo aqui, paróquia São Joaquim e Estácio, Rio de Janeiro. E aqui tem um botão subscrever, ou escrever, dependendo de como tiver o idioma do navegador de vocês. Clicando aqui, pronto, vocês já estão inscritos e vocês vão receber. E logo em seguida, fazer, como me lembrou a minha filha aqui, que entende mais do que eu, o sininho da notificação para que vocês recebam sempre que tiver um vídeo novo, uma missa ou algum movimento. Então, basta isso. Feito isso, vocês vão conseguir acessar o canal do YouTube e receber as notícias. No Facebook da paróquia, que todos conhecem, sempre vão estar lá o convite. É só clicar no convite que vocês vão ser direcionados diretamente para o YouTube. É isso. Muito obrigado, padre. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vigênia esperando a aurora venda. Oh, noiva esperando o amor É assim que o céu me espera A vida do seu Senhor É assim que o céu me espera A vida do seu Senhor